2º Reis Capítulo 6 Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, Como veis, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Por que não vamos ao rio Jordão? Lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse, Podem ir. Então um deles perguntou, Não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou, Ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou, Onde caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse, Pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de deliberar com os seus conselheiros, dizia, Montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel. Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isto enfureceu o rei da Síria, que, convocando os seus conselheiros, lhes perguntou, Vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros, Nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta, que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei, Descubram onde ele está. Para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, Ele enviou para lá uma grande tropa, com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, Ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu, Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor, Fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse, Este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse, Senhor, abre os olhos destes homens, para que possam ver. Então o senhor abriu-lhes os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, Devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu, Não, costumas matar prisioneiros que capturas com a tua espada e o teu arco. Manda-lhes servir comida e bebida, e deixa que voltem ao seu senhor. Então preparou-lhes um grande banquete, e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto, e causou tamanha fome, que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele, Socorro, majestade! O rei respondeu, Se o senhor não socorrê-la, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira? Ou viu no lagar? Contudo, ele perguntou, Qual é o problema? Ela respondeu, Esta mulher me disse, Vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela, que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo. E ele disse, Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre seus ombros. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades, Aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça? Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu Senhor, que vem atrás dele? Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora o rei disse, Esta desgraça vem do Senhor, porque devo ainda ter esperança no Senhor. Eu já estou ouvindo o 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 Senhor. Obrigado.